Pessoal, vamos falar sobre a função do iPhone de privacidade que está sendo muito usada por usuários do mundo todo. Essa notícia foi sugerida pelo Eder Senna. Obrigado ao Eder Senna que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se gostar do nosso conteúdo, você já sabe, por favor, dê o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que está acontecendo uma grande revolução em termos de privacidade lá nos Estados Unidos, nas Big Techs e coisa e tal. A Apple, principalmente, detectou que usuários querem mais privacidade, se sentem invadidos com comerciais direcionados, esse tipo de coisa. E ela tem incluído no iPhone funções de privacidade, você poder escolher se aceita ou não determinado rastreamento de informações. E agora que essa função foi colocada na última versão do iOS, só 13% dos usuários no mundo todo e 5% nos Estados Unidos aceitaram o rastreamento dos seus dados no iPhone, aceitaram completamente o rastreamento de dados. 5% no mundo e 3% nos Estados Unidos não permitiram nada. E os outros ficaram no meio termo, aceitaram alguma coisa e não aceitaram outra coisa. O fato é, isso mostra como realmente essa medida da Apple está no caminho correto. A maior parte das pessoas se sente invadida com isso, está preocupada com isso e não é para menos. A gente tem falado aqui no canal, lá no Visão Libertária também, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, lá, ontem, não, sábado, sobre a questão de interface neural e coisa e tal, e que eu expliquei que o grande problema da interface neural é justamente a capacidade de extrair dados e fazer um perfil seu muito mais detalhado. E é isso mesmo que eles querem, poder identificar, por exemplo, pessoas que tenham tendência a cometer crime, esse tipo de coisa, e no final das contas agir antes, fazer uma espécie de pré-crime e prender a pessoa antes dela cometer o crime. O que é um problema. Como eu falei, a grande questão da liberdade humana é o livre-arbítrio, meu amigo. Se você não tem livre-arbítrio, se você, a pessoa tem tendência a cometer crime, então vamos prender ela? Não, isso não quer dizer nada. Você pode ter toda a tendência do mundo para cometer crime, pode ter todos os motivos do mundo para cometer um crime, e ainda assim chegar ali na hora e falar, não, não vou fazer isso, porque isso é errado. Agredir propriedade de outra pessoa é errado, agredir o corpo de outra pessoa é errado. E pronto, não fazer o crime. Então, na verdade, isso é fundamental na liberdade humana. Se você acaba com isso, a pessoa tem tendência, então vamos prendê-la de uma vez? Isso é um absurdo completo. E é isso que eu falo aqui. As pessoas, sempre que falam desse negócio de rastreamento, puxam para o lado da propaganda. E eu entendo, realmente, para a propaganda, é um negócio excelente esse tipo de rastreamento. É a grande vitória. Por que o Google, por que o Facebook ganham tanto dinheiro no mundo hoje em dia? Justamente porque eles resolvem um problema dos anunciantes que é um problema seríssimo. O anunciante, antes, ele precisava botar um anúncio na Globo que ele pagava uma fortuna, o anúncio chegava a inúmeras pessoas, mas chegava um monte de gente que não ia comprar o produto de qualquer forma, ou porque não interessa, ou porque não tem dinheiro para comprar aquele produto, ou porque já tem o produto, então não tem por que comprar de novo. Então, ou seja, gastava-se muito dinheiro com uma propaganda que era pouco efetiva. Como que a internet resolveu isso? O Google e o Facebook rastreiam seus hábitos, veem quais coisas você pesquisou, que notícias você está assistindo, e botam anúncios para você conforme o seu interesse. Então o anunciante paga por anúncio e sabe que aquele anúncio está sendo colocado para as pessoas que efetivamente têm uma chance maior de comprar aquele produto. Acaba sendo muito positivo. Um dinheiro, o mesmo valor de dólares investido em propaganda no Facebook e no YouTube, retorna para o anunciante muito mais do que propaganda em jornal, revista e televisão. É por isso que, isso é também um dos motivos pelos quais jornal, revista e televisão está acabando. E pior, como a internet, você vai pelo interesse do usuário, o usuário que busca a notícia que ele quer e coisa e tal, isso é interessante para o usuário também. Ou seja, é lógico, você vê anúncio de coisas que você não tem nenhum interesse de comprar em situação alguma, bem que não faz diferença nenhuma. Você vê anúncio de coisas que talvez você tenha interesse mesmo em comprar, pode ser uma coisa positiva para você. Você pode ter interesse em comprar aquilo, né? Então, no final das contas, essa parte do anúncio, eu não tenho nada contra isso. Eu acho perfeitamente razoável esse tipo de coisa. O problema é que, como a gente falou nesse vídeo, é que você consegue muito mais do que isso. Teve um outro vídeo que eu fiz já algumas semanas atrás sobre como as big techs estão doutrinando você, em que eu mostro que, na verdade, você tem muito mais do que isso. Com essas informações, você consegue saber o posicionamento político da pessoa, se ela é conservadora, se ela é cristã, se ela é evangélica, se ela é muçulmana, judeu, enfim, a religião da pessoa, o grupo étnico, que tipo de pensamento político ela tem. Então, você tem uma quantidade enorme de informações sobre a pessoa que pode ser usado pelo governo para agir em cima dessas pessoas. E isso é o grande pesadelo. Isso é o grande problema da privacidade. Não é a propaganda. A propaganda, se você receber uma notícia, uma propaganda de alguma coisa que você não tem interesse, pô, para aí, né? Isso não é problema nenhum, né? Eu acho meio estranho mesmo. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás, eu tive que consertar o boiler aqui de casa. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem gás encanado aqui na Zona Sul. E boiler é aquele dispositivo que você queima o gás para aquecer a água. Então, ao invés de ter chuveiro elétrico aqui em casa, você tem boiler para ter água quente. E o meu boiler deu defeito, eu precisei chamar uma empresa para consertar, né? Fiz uma procura no Google, empresas que consertam boiler e não sei o que lá, e pronto, o cara veio aqui, consertou, acabou, resolvido o problema. Pô, durante umas três semanas, quatro semanas, eu só recebi anúncio de boiler. Parecia que boiler era o sentido da minha vida, era boiler. Tudo era sobre boiler de aquecimento de água, coisa e tal, ou seja, uma coisa meio chata, mas vamos combinar, não é nada do outro mundo, não tem grandes problemas nisso. O problema é justamente o profiling, é você conseguir, com essas informações, pegar verdade sobre aquela pessoa que às vezes a própria pessoa não percebeu ainda. Então, a gente já está percebendo que isso é a grande arma do governo daqui para frente. É essa interação com o Big Data. E qual é a única forma de você evitar isso? Você evitar a coleta dos seus dados, porque essas empresas, o Facebook, o Google, vão sempre falar, não, mas a gente não vai usar isso para o mal, a gente vai usar só para anúncio, não sei o que lá, coisa e tal, mas a verdade é que você não tem como saber. Elas podem usar porque elas quiserem. Então, no final das contas, depois que saiu do seu poder, os seus dados, acabou, meu amigo, você não é mais dono deles, é muito difícil você ter alguma solução para isso. Então, esse tipo de medida no iPhone, eu não sei se é tão efetivo assim, porque a Apple proíbe outros aplicativos de coletar seus dados, mas nada garante que ela mesmo não colete seus dados. Existem celulares que são os chamados celulares Linux puro, de Google, ou seja, sem Google, que me parecem uma resposta muito melhor a isso, porque você tem um código aberto de 100% do seu celular. No final das contas, você tem um celular da Apple, você corre o risco da Apple não estar mandando essa informação para o Facebook ou para o Google, mas ela mesmo está coletando essa informação. Então, no final das contas, é uma solução parcial. E outra solução que não existe é tipo LGPD ou GDPR, essas normas governamentais para privacidade de dados, que como eu já falei em outros vídeos também, no final das contas, isso não faz diferença nenhuma, porque o grande vazador de dados nossos é o governo. O governo é o grande interessado em pegar dados nossos. Então, a gente tem que ocultar esses dados do governo mesmo. Não é ocultar de outras pessoas. De outras pessoas também é importante, mas a pessoa mais perigosa, a entidade mais perigosa que pode ter acesso aos seus dados é justamente o seu governo. Então, essas leis acabam não resolvendo absolutamente nada. Bom, então eu fico muito satisfeito que só 13% dos usuários aceitaram o rastreamento, ou seja, dá para ver que o grosso da população está realmente preocupada com esse tipo de coisa, está evitando esse tipo de ação. Isso mostra um caminho. A tendência é, se Google e Apple pretende se manter relevantes, eles têm que gerar produtos que efetivamente não peguem dados dos usuários. Vão conseguir fazer isso? Não vão conseguir? Não sei. O futuro vai dizer. Mas que esse é o caminho que o cliente quer é. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado.